É uma inspiração e é um atuado de compasso, de ritmo. O Caes é a procura da gente, o lugar onde vai se chegar. Quantas vezes eu quis me abrir, me beijar e abraçar com paixão. Eu fui três pontas, nunca vi treino. Mas tinha. Eu estou a fim de ir aos pouquinhos entrando pelo mato adentro. Minas Gerais é um negócio gozado e volta a ter um negócio de trem. Porque é o seguinte, o pessoal fala que o grande problema do mineiro é o problema da nostalgia do mar. Então se a gente tem a nostalgia do mar, aquele mar lá de 3 milhões de anos atrás, isso é uma coisa. E a outra, é o seguinte, um dia eu fui fazer uma reportagem, era jornalista, né? E foi uma reportagem no lugar, sobre o nome do filme do Alinha, que é o negócio do Ponta de Areia. Que acabou dando em música, né? O bom da coisa é que acabou, sempre as coisas acabam virando música, né? Mas no meio dessa reportagem eu descobri uns documentos lá, que legalmente, 8 quilômetros à direita e 8 quilômetros à esquerda da linha, da linha, pertenciam a Minas Gerais. E como a estrada acabava na Bahia, acabava em caravelas, acabava no mar, acabava em ponta de areia, então eu descobri que em Minas Gerais tinha mar, né? Então eu fico lá em ponta de areia, se for Minas, me falem, sei lá, 8 quilômetros só, mas é uma paixão, 166, 166. Para moças, flores, janelas e quintais, na praça vazia, um grito, um ar, casas esquecidas, viúvas nos portais. La, 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 la O pessoal pergunta muito a respeito desse envolvimento com o restaurante da América Latina. Se você pegar assim, desde as montanhas, a maneira que o pessoal vive, como se transa as coisas, é que a região do Brasil tem uma coisa, um jeito diferente de ser, mesmo comida, tudo. E assim como Minas. Minas eu acho que é o negócio mais latino-americano que tem dentro do Brasil. Por exemplo, a maioria das coisas feitas em Minas, em termos de música, assim, teoria musical mesmo, são feitas num compasso que é usado em toda a América Latina, em todos os países da América Latina, que é o 3x4 ou o 6x8. Então a gente sente uma coisa que vem lá dos Andes, ou lá de sei da onde, desde a harmonia, desde o compasso de tudo, a coisa cai aqui dentro. Então chega, bate, fica, filtra e sai. A gente sente uma coisa que vem lá dos Andes, ou lá de sei da onde, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Amém. 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 Pai nosso que não estás aqui, sacrificado é o vosso povo, humilhados e ofendidos são os nossos homens, desertados e famintos são os nossos filhos, feridos e estériis são os nossos velhos. Centres, aqui, na terra. Opa, o nosso de cada dia, a alegria nossa de cada dia, o trabalho nosso de cada dia, venham a nós, voltem a nós, de trem, de carro ou navio. Não nos deixeis cair em lamentações, mas livrai-nos desse vazio. Não nos deixeis cair em lamentações, mas livrai-nos do que fazer, venha. Não nos deixeis cair em lamentações, mas livrai-nos do que agora.